Seu ela é bonita, não entende de velho, desculpe meu nome, meu nome, meu nome, meu docear e sonha, sonha, Deus quem dorme e sonha, quem vive e realiza essa porra toda. E aí rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no joguinho Elite Rebaixados Brasil, mano, ou é Rebaixados Elite Brasil, mano, é um dos dois aí, tá ligado? Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo, que é muito importante estar fazendo esses três procedimentos. E eu tô aqui no último vídeo, que eu acho que foi o... que eu postei desse jogo também, pedi aí, mano, falei pra rapaziada aí, quem comentasse no vídeo aí, eu ia mandar um salve. Então, salve pro Adriel Jones, pro João Gamer, pro Fredson Gomes, pro Assis Games, pro Marcos Finicius, pro Júlio Games, pro MC Conde KT, deixa eu ver, um salve também pro Salto Grave, pro Renando Paredão, pro F3 do 12 do Singa, pro Jaime Senna, deixa eu ver, pro Arleson Gameplay, pro Gustavo Santos, pro Fabrício Futschow. Também um salve aí pro... um salve também pro Tuto Plays, vamos ver, pro Samuel Santos, pro LDG Plays Game, pro Geodroid, e pro Surra de Grave. Então, muito junto, rapaziada, se você quiser ser o salve, é só comentar aí, que logo amanhã eles vão estar mandando, fechou? E que é o último vídeo aí, eu trouxe o golzinho, né, e hoje aqui vamos estar trocando. O golzinho tava só as cornetas, velho, eu acho, ah, mano, eu fiquei decepcionado com o golzinho. Eu acho que vocês também ficaram aí, pra quem viu o vídeo, né, mano. E hoje aqui, mano, vamos alterar aqui, ó, eu acho que hoje nem vai de Hilux. O que eu queria pegar é aquela saber quadrada, mas essa Hilux aqui, ó, tá com sonzeira na mala, tem médio, tem corneto, tá a bagaça toda aqui. Só que não dá pra nós comprar. Não, não dá. Por que não tá dando pra comprar agora? Diz pra mim que não dá pra comprar. Olha, tem mais, ó. Ah, é, tinha esses dois aqui, ó. Rapaziada, consegui pegar a Hilux aqui, mas tem que tá com a internet ativada. Como eu desativo pra não aparecer anúncio, você tem que tá com ela ativada pra poder comprar qualquer carro lá. Então agora eu já aprendi a lição. Depois que eu comprar o carro, eu venho e desativo lá a internet, fechou? E como, rapaziada, o carro já vem feitinho aqui com o som, já vem pintado, já vem nas rodas, rebaixado. Eu não vou fazer nada, eu só vou entrar no jogo e dar aquele peãozinho lá, fechou? Colocar a musiquinha. Vou tá tentando deixar aí na descrição pra vocês. Porque o mapa desse jogo é enorme, mano. Dá pra nós fazer um peãozão monstro. Daquele jeitão. Deixa carregar aí, que vai dar uma olhada, dar aquela olhada na Hilux, tá ligado? Ver se os piscas tá pegando. Só não dá pra encher a gasosa, né? Que eu saiba. Vamos abrir aqui, ó, a mala. Vamos ver o que que tem nessa aí. Aí, ó, tem um sonzinho básico aí, ó. Os caras só esqueceram de caprichar no som, mano. Só isso. Porque de resto, a Hilux tá peso, tá peso. Quer ver? Ó, não tá vendo? Rebaixadinha nas rodas, perfil fininho. Som na mala, tá ligado? Daquele jeitão, mano. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver a primeira pessoa dela. Ixi, o volante sai do lugar. É, ó, hein? O volante sai do lugar. Você é doido, rapaz. Esse é um perigo. Vamos ver que câmera tem mais aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Essa aqui é bacana. Essa aqui, ó. Mostra o sonzinho ali. Pá. Parece que as caixas tá faltando ali, mano. Caralho, bro. Esse sonzinho desse jogo aqui tá osso, moleque. A FPS deu uma baixada aí, não sei porquê. Acho que foi porque eu saí do jogo e voltei de novo. Mas bora aí. Bora dar um jetzinho. Deu uma volta no quarteirão aqui. Colocar uma musiquinha pra tocar e ficar tranqui. Se ligar o pisca aqui, ó. Pisca a letra tá ligado. Bora lá. Aí, o modelão vai começar, já tá ligado, né? Os menor da Zene tá vindo bravo. Tá vindo avançada, acabando com a vida das piras. Só torpedão monstro, aí. Anota o nome do bravo, aí, ó. DJ do ar do mar. Então dá um pouco mais prostituto que existe, porra. Eita, a metralha dos bailes. Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada. A piranha quer marquinha e tá afim de carrozada. Soca, busoca, 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 buscita nessa desgraça. Sem mimimi brotou na base, já sabe como funciona. Já sabe como funciona Só pirucada concentrada dentro da tua xereca Com todo respeito nessa porra Quem gosta de putaria Coloca o dedo pro alto Acende o baseado E levanta o copão de uísca E com soca-soca vai começar DJ Eduardo Copia não, filha da puta Nesse daqui é mais um S.E.R. Menos que mandam a vitizão mais gelado Só descrachadão Só os que acabam a caída das piranhas Eita Na metade dos bailes Seja no frio ou no calo Ela não quer saber de nada A piranha quer marquinha Eita a fim de carroçar Soca, buçoca, 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 buçoca Você toda essa desgraça Sem mimimi brotou na base Já sabe como funciona Só pirou, 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 só Toma, 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 toma